Passaram-se cem anos desde o dia do nascimento de Herzen. Herzen pertencia à geração de revolucionários saídos da nobreza, dos latifundiários, da primeira metade do século passado. A insurreição dos dezembristas despertou e purificou. Na Rússia, da servidão dos anos 40, do século XIX, soube elevar-se a tal altura que se colocou ao nível dos maiores pensadores do seu tempo. Assimilou a dialética de Hegel. Compreendeu que ela é a álgebra da revolução. Esse é um texto de Lênin, de 1912, recordando o centenário de Herzen, que recordou essa fórmula básica, elementar, poética. A dialética é a álgebra da revolução. Há cerca de três anos, eu convidei o professor e economista, também amigo Sandro Grisa, para dar um curso introdutório de Hegel aqui no Iela. Foi um minicurso, muito exitoso para nós internamente. Hegel passou a ser uma espécie de espectro que andava entre nós, não só nos escritos de Marx, mas agora com uma necessidade que começava a afirmar-se como algo vital para o nosso tempo. Aquele foi uma primeira investida do Iela. Agora, nós estamos convidando você para fazer esse curso de leitura e estudo sistemático de uma obra de Hegel, talvez a principal obra de Hegel, ou talvez a mais conhecida, a Fenomenologia do Espírito, dando sequência àquele esforço introdutório de dois, três anos atrás. Por que estudar Hegel agora? É a pergunta que nós estamos fazendo para você responder. De um lado, o que nós observamos? Que nesse tempo confuso que nós estamos vivendo, uma espécie de luzco-fusco em que as ideias nada valem, ou que as ideias todas se igualam, nós observamos que a filosofia passou a ser uma necessidade vital para restituir rigor no pensamento. para afirmar a lucidez que tanto faz falta entre nós. E o que a gente observa? De um lado, nós observamos a filosofia confinada ao academicismo dos departamentos universitários, e que naturalmente nessa condição não pode cumprir uma função construtiva na luta política dos brasileiros, das classes trabalhadoras, da emancipação final do Brasil, de uma segunda emancipação. De outro lado, nós observamos que a filosofia se transformou numa espécie de entretenimento, nos monopólios de comunicação. Você pode ver, por exemplo, na CNN, na Globo News, nos canais da ordem, nos grandes monopólios, a filosofia entra ali como uma espécie de verniz para as classes médias que precisam, uma justificativa, uma justificativa, ilustrar sua existência com quinquilharias. Contra esses dois polos, nós queremos introduzir o rigor da leitura sistemática da fenomenologia. Mas há também um adversário notável entre nós, conspirando nas nossas próprias fileiras, nas fileiras do rigor do pensamento crítico brasileiro, latino-americano, que é essa tendência de pegar fragmentos de Hegel, não para entendê-lo na totalidade, mas para tentar ilustrar teses miseráveis, politicamente pobretonas, que não têm feito outra coisa que semear entre nós a confusão vendendo gato por lebre. E por isso também, nós vamos fazer, para uma leitura totalizante de Hegel, o estudo sistemático da fenomenologia do espírito. Nós estamos dando consequência àquele esforço anterior, agora convocando todos vocês para fazer esse esforço junto conosco. É uma experiência pioneira, é uma experiência que alcançará centenas e centenas de pessoas, e que você aí na sua casa poderá fazer de maneira remota esse estudo acompanhado da obra do grande mestre alemão. Tal como alguma vez Marx declarou que agora que o consideram um cachorro morto, eu me considero seu mais fiel discípulo, nós repetimos a fórmula de Marx. Não para consagrar Hegel, não para construir uma estátua de Hegel, mas a partir dos ombros de Hegel, da grandeza da filosofia de Hegel, o ponto alto filosófico mais importante que alcançou o sistema capitalista nos seus inícios, a partir dele, fazer uma leitura sistemática para restituir rigor no pensamento, para acabar com o entretenimento, para acabar com o economicismo, e também para combater esse resgate oportunístico, esse resgate parcial, esse não resgate da totalidade de Hegel. Hegel, as inscrições estão abertas, então eu convido você para fazer parte desse esforço coletivo, agora não mais só com o Sandro, mas com o grupo que está estudando sistematicamente Hegel, há muitos anos. Uma equipe muito forte, muito poderosa, com gente que estuda não só a fenomenologia, mas toda a obra de Hegel, e não só toda a obra de Hegel, como um grande panorama da filosofia, do nosso tempo da filosofia ocidental. E é para isso que nós estamos lhe convidando. Faça, portanto, a sua inscrição. A primeira aula já está marcada agora para outubro, em poucos dias. Nós, depois de iniciarmos o curso, daremos ainda o espaço de uma semana para fazer a inscrição até o começo da primeira aula, agora no final desse mês. Você está convidado para participar desse esforço, um esforço de rigor, que coloca o IELA novamente, assim como fez com tantos outros cursos, tantas outras iniciativas, na senda do pensamento crítico latino-americano. E o pensamento crítico latino-americano sempre teve muito conhecimento da nossa realidade. E muito conhecimento dos nossos autores. E uma característica dos grandes pensadores latino-americanos é que eles conheciam com tremenda maestria a economia política, a filosofia, a sociologia, a história, daquilo que nós chamamos, às vezes com muita superficialidade, os clássicos. Nós estamos num clássico da filosofia. esse ponto culminante do pensamento filosófico do nosso tempo, superado naturalmente por Marx. Mas para fazer esse mergulho profundo nessas águas turbulentas em que nós estamos vivendo, nós estamos recorrendo a essa filosofia hegeliana. Você está convidado, se inscreva, participe desse curso. Não é um esforço simples, mas não é um esforço impossível de realização. Eu sempre convivi com isso e queria terminar dando esse recado. Com a ideia de que para ler Marx era preciso pegar um autor que o introduzisse. E quem melhor do que Marx para introduzir o pensamento de Marx? E o mesmo eu repito aqui para Hegel. Quem melhor do que introduzir Hegel se não o próprio, se não a leitura direta. E você, com o mínimo de esforço, disciplina, pode participar desse curso com plena consciência, com plena possibilidade e com a certeza de que essa é uma primeira aproximação. E como nos grandes autores a gente sempre volta, você certamente voltará a ler Hegel a partir desse esforço que nós estamos propondo aqui no IELA. Bem-vindo e até breve.